Pra você que tá acompanhando o programa Tribuna NPTV, gente, situação complicada na entrada no Morro do Bim, colocaram as imagens no Facebook e eu vou passar pra vocês, é claro, um bando de porco, gente, jogaram um lixo bem na entrada de um dos pontos turísticos mais lindos de Santo Antônio da Platina. Olha só as imagens pra você ver, recebemos as imagens via WhatsApp, via internauta da NPTV, e olha só, gente, acúmulo de lixo na entrada no Morro do Bim, revolta moradores em Santo Antônio da Platina. Né, gente? Enviaram, filmaram lá, fotografaram, falou, Tanilo, cobra aí, Tanilo, olha só o que que tá acontecendo, o que que os moradores estão fazendo na entrada no Morro do Bim. Que coisa mais feia? Isso é um bando de porco que fez isso aí, gente do céu, pelo amor de Deus. Olha só, que coisa feia, meu Deus do céu, na entrada, olha lá a placa lá do Morro do Bim lá, gente do céu. Pelo amor de Deus, coloca na frente da sua casa, você que fez essa cagada aí, coloca na frente da sua casa essas caixas, e espere o pessoal da Sanetran, da coleta de lixo, passar pra pegar isso aí. Não atravessa a rua não e joga do outro lado não, pelo amor de Deus. Olha só pra você ver, situação complicada na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, pessoas sem noção, né, pessoas sem noção, fazendo essa barbaridade em pleno, em pleno... Deus me livre guarde, pelo amor de Deus. E ó, isso aí dá multa, viu? Se você ver alguém fazendo isso aí, pode entrar em contato com a prefeitura, prestem bem atenção no recado da NPTV, pode entrar em contato com a prefeitura, que isso aí é a multa, viu? Se alguém se filmar, pegar aqui, tem multa no bolso, viu? E vai doer, vai doer as consequências. Então, pelo amor de Deus, gente, só quem fez isso aí, põe a mão na consciência, meu Deus do céu, ô porqueira que foram fazer, e bem em frente à entrada do Morro do Bim, um dos pontos turísticos mais lindos da nossa cidade de Santo Antônio da Platina, gente. Pelo amor de Deus, pode voltar pra mim aqui, produção.